A chuva de ontem provocou danos em alguns locais na cidade, né? O ginásio municipal de Rio Preto, no Jardim Seixas, ficou inundado. Melissa Alcântara tá lá no local e conta pra gente. Mel, depois que a água baixou, como é que ficou a situação? Bom dia. Olá, Casa Grande. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, agora tá tudo limpinho, tudo em ordem. O pessoal da limpeza esteve pela manhã aqui no ginásio, limpando tudo, dando conta de tudo. A quadra já foi liberada e, por incrível que pareça, a cobertura, a estrutura da cobertura aqui, não foi atingida. O que eles disseram é que realmente foi uma chuva muito forte no momento e que, por isso, a água invadiu aqui o ginásio. A gente tem, inclusive, em Casa Grande, algumas imagens aí que foram enviadas por telespectadores para a nossa produção que mostram essa situação realmente do ginásio inundado. água jorrando forte, goteiras por toda parte e as pessoas que estavam ali no momento se recolhendo ali no canto para tentar se proteger de toda essa água que vinha. E por meio de nota, a Secretaria de Esportes informou que já existe um projeto para a reforma do local que aguarda só, então, agora a previsão orçamentária para iniciar as obras. E que eles acreditam que, com essas obras, vai evitar resolver de vez essa situação da água invadindo aqui o ginásio. Casa Grande. Tá certo, Mel. Obrigado pela participação ao vivo. Realmente, as imagens impressionam. Me dá novamente, se estiver no ponto, quero compartilhar com quem está em casa. É aquela, né, pessoal? Choveu demais, a estrutura acabou não aguentando, goteiras em vários pontos, parte da água entrou aí por conta, pelas portas, né, pelos portões aí de entrada do ginásio e acaba assustando. As pessoas ficam preocupadas com o quê? O excesso de água no telhado. Será que a estrutura aguenta? Será que não vai ceder? Olha essa enxurrada ali na escada. Realmente chamando bastante atenção. Atenção.